Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te convidar a conhecer a comunidade Reprograme-se, que é o ambiente ideal para você que quer programar sua mente para prosperar e transformar sua vida financeira para sempre. Por que eu posso te afirmar que lá é o ambiente ideal para isso? Porque dentro dessa comunidade você vai ter absolutamente tudo que é necessário para você não só programar a sua mente, mas também ações práticas. Você vai ter treinamentos e ferramentas que vão te ajudar e muito a realmente programar a sua mente. Mas não só isso, você vai aprender a fazer dinheiro na prática. Caso você tenha um negócio, por exemplo, você vai aprender sobre vendas, sobre divulgação. Se você não tem um negócio, você vai aprender. Talvez você queira ganhar mais dinheiro, mas não tenha ideia do como. Lá você vai aprender também. Além disso, ainda sobre treinamento, você vai ter treinamento sobre organização financeira. Ou seja, tudo o que é necessário para você realmente ter uma vida próspera, você vai encontrar dentro da comunidade Reprograme-se. E além disso, você vai ter encontros quinzenais comigo, lá dentro da comunidade, onde eu vou poder tirar dúvidas, fora o network com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é de prosperar financeiramente. Essa semana de lançamento, você tem uma condição mais que especial para participar da comunidade. Clica no link que está aqui na descrição e conheça. Ok? Fiquei agora com o vídeo. A razão número um de 95% das pessoas não terem uma vida mais leve e próspera. Quem aqui já ouviu falar em Napoleon Hill? Coloca eu aí. Quem já ouviu falar em Napoleon Hill? Muitos de vocês já, né? Muito bem. Para quem nunca ouviu falar, Napoleon Hill, pelo menos na era moderna aí, né? Mais moderna, de 1900 para cá, foi o ser humano, e eu acredito que antes dele é possível que não tenha tido, tá? A pessoa que mais estudou sobre sucesso até hoje. E o que é sucesso? É alcançar o que você quer. Cada um tem uma visão de sucesso. Alcançar o que você quer. Isso é sucesso. Napoleon Hill, ele foi contratado pelo homem. Na época, ele era ou o mais rico ou o segundo mais rico do mundo, tá? E esse homem, ele queria deixar meio que um legado, né? Ele queria falar assim, olha, eu quero que todo mundo saiba qual que é, ou quais são os, entre aspas, segredos aí do sucesso, né? E aí, o que que Napoleon Hill fez? Ele entrevistou muita gente. Como esse homem, se não me engano, era Andrew Carnegie, se não me engano. O nome do homem que contratou Napoleon Hill para fazer esse estudo. Como ele era alguém bem influente, né? Não teve dificuldades aí em conseguir pessoas para ele fazer aí essas entrevistas. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu o que tá aqui, ó. Eu vou falar aqui pra você. Esse aqui é um livro chamado As 16 Leis do Sucesso. Ele é uma versão atualizada de um livro que foi escrito por Napoleon Hill, chamado A Lei do Triunfo. Olha só. Ao longo de 20 anos, Napoleon Hill estudou a vida de mais de 16 mil pessoas. Durante esse tempo, ele organizou e analisou cuidadosamente um grande número de dados sobre cada uma delas. E uma das constatações mais contundentes desse estudo foi a de que 95% das que não obtiveram desempenho satisfatório na carreira não tinham claro o que queriam da vida. Não tinham claro o que queriam da vida. Enquanto que os 5% que alcançaram sucesso notável não apenas possuíam um propósito definido, mas também tinham um plano claro e específico para executá-lo. Qual que é a razão número 1 de 95% das pessoas não terem uma vida mais leve e próspera? Não ter claro o que quer da vida. À medida que a gente for conversando aqui, você vai percebendo o porquê disso, tá? Mas, gente, essa é a primeira coisa. Se você não tem clareza, é aquele, né, tem até um jargão, uma frase aí, bem conhecida, que é quem não sabe, né, se você não sabe onde quer chegar, ou para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, ou qualquer lugar serve. Eu comparo isso com a pessoa que chega, eu já fiz esse, já dei esse exemplo algumas vezes, né, a pessoa que quer, ela chega em um prédio, vamos dizer assim, e ela quer subir para algum andar. Ela vai e fala para o assessorista, eu quero subir. E o assessorista, né, que está lá no elevador, fala, tá, para onde? Ela fala, não sei, quero subir. E o assessorista vai falando, então tá bom, deixa lá no quinto andar. Ela entra lá no quinto andar e fala assim, ah não, mas não era aqui que eu queria não. E o assessorista, tá, mas onde você quer então? Ela fala, não sei. A maioria das pessoas querem crescer, querem subir, querem, eu quero mais, eu quero mais dinheiro, eu quero um corpo melhor, eu quero isso melhor. Tá, mas o que exatamente? O que é melhor? Quanto melhor? Em quanto tempo? Essa falta de clareza prejudica todo o restante. Essa é a primeira coisa. Não tem aí aqui, não, eu quero inicialmente fazer você perceber isso e vamos interagir. Coloque no chat aí. Você sente falta de clareza? Coloca aí sim ou não. Ou seja, você já sabe, você sabe exatamente o que você quer da sua vida. Vou dar um exemplo aqui. Quem já acompanha aqui há algum tempo também já deve ter visto, né? Que eu fico do lado aqui com essa lâmpada aqui. Lâmpada do Aladim, né? Quem nunca viu, né? Desenho lá do Aladim, tem a lâmpada e sai o gênio. Imagina que isso fosse uma coisa real, né? Vai que seja mesmo, hein? Você tem essa lâmpada aqui e aí você dá aquela, ó. Vamos esfregar aqui a lâmpada. Saiu o gênio. O gênio vai e fala assim, fulano. Só que você não tem três, né? Na história lá você tem três desejos, né? Não, aqui você tem só um. Me fala um desejo que você tem e eu vou realizar esse desejo. Você tem cinco minutos para me falar. Ou um minuto. O que seria? Você tem essa clareza? Ou ficaria... Ai, meu Deus. Não, peraí. Dá mais um tempo. Perdeu. Já foi. A falta de clareza tem um preço alto. E aqui não vai ser possível aprofundar especificamente nessa questão da clareza, porque senão seria, enfim, seria uma outra conversa só para a gente falar sobre isso. Mas a intenção aqui é fazer um diagnóstico, você perceber se tem ou não. Tá? Deixa eu ver como é que está aqui. Tá? 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 Falta de clareza que desejo. Olha, eu não tenho clareza nenhuma na minha vida. Olha só. É, o Valdeci comentou. A falta de clareza deixa você paralisado, frustrado, produtivo. É isso aí. Então, é... Leve a sério essa questão de não saber. Se você está nesse grupo, né, de não saber o que quer, isso é sério. Tá aqui. A pessoa que mais estudou sobre isso na história, foi, olha, 95% das pessoas não sabiam ou não sabem o que querem. Não tem planos. Primeira coisa, então, importante para você perceber aqui é isso. Clareza é algo extremamente importante. Só que aí, né, não tem como a gente resolver isso aqui agora. Eu vou considerar aqui que você já sabe, tá? Vamos supor que você sabe e que a sua clareza seja o seguinte, olha. Eu quero ter, vamos colocar até em um curto prazo, tá? Eu quero até o final do ano ter uma renda de 10 mil por mês. Porque com isso, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Basicamente, quando falam aqui em clareza, é isso, tá, gente? Às vezes, pelo menos como eu gosto de falar sobre isso, né? Muita gente traz isso como propósito, né? A palavra propósito. E é uma palavra bonita também. E é uma palavra legal. Só que eu gosto mais de usar clareza, porque às vezes, quando falo em propósito, dá a impressão de ser uma coisa que tem que ser uma coisa grandiosa, sabe? Você tem que ter um propósito, tipo assim, você tem que fazer uma coisa que vai mudar o mundo, você tem que fazer uma coisa que vai impactar milhares de pessoas, e não necessariamente. Eu acredito que não necessariamente é isso, sabe? Que nem todo mundo tenha que querer fazer uma coisa para impactar milhares de pessoas. Mas que todo, uma coisa que eu acredito, é que todo mundo tem uma habilidade única. E tem uma coisa que gosta muito de fazer. E que deveria fazer mais essa coisa. E que se fosse possível, e eu acredito que é perfeitamente possível, deveria passar a maior parte do tempo fazendo essa coisa. Ou seja, ter nessa coisa o seu meio de vida. É o que eu faço hoje. O que eu mais gosto de fazer é isso daqui. E isso é o meu meio de vida. E independente do que você mais gosta de fazer, pode ser o seu também. Então só para deixar, para esclarecer o que eu quero dizer com isso. Pode ser chamado de propósito, mas não necessariamente, sabe? O que você quer tem que ser a coisa mais grandiosa do mundo. E aí